Pessoal, o Monster Hunter World Iceborne está recebendo um retorno massivo de jogadores. Por que esses jogadores estão retornando? A gente vai responder essa pergunta no vídeo de hoje. Eu vou aproveitar para responder outros questionamentos de vocês sobre uma possível nova expansão para o jogo que muitos de vocês comentam aqui no canal. Vou falar sobre os planos da Capcom também. E a gente vai falar um pouquinho desse momento de pré-hype aí do Monster Hunter Wilds, beleza? Se você quer saber mais sobre isso, então vem comigo. Sim, meus amigos. O retorno de jogadores de Monster Hunter World Iceborne é real. Isso já era perceptível antes mesmo da The Game Awards, ok? Já dava para ver ali na Steam, para quem não sabe, a Steam é uma plataforma que deixa os seus números abertos. Então, você consegue ver o número de jogadores que está ativo no momento, consegue ter todo o histórico dos últimos anos, você consegue ver também qual é o pico das últimas 24 horas, e o número de jogadores aí do Iceborne está aumentando bastante, galera. E tem um motivo para isso, tá? Obviamente, o trailer do Monster Hunter Wilds aí trouxe de volta aquele hype para a comunidade Monster Hunter, mas não para por aí, porque a própria Capcom fez algo que eu não esperava e que raramente eu vejo uma empresa fazer. Ela começou uma campanha chamada Return to World, convidando a comunidade para retornar para o jogo, tá? E vocês sabem como a comunidade Monster Hunter é apaixonada. Isso está de fato acontecendo. Eu acompanho sempre os números da franquia, galera, ali os números que aparecem na Steam, e já tinha notado muita gente retornando para o jogo mesmo, só que agora os números estão muito maiores. Para vocês terem uma noção, eu fiz um post ontem no meu Twitter que tinha mostrado que o pico diário estava na faixa de 76 mil jogadores para um jogo lançado em 2018. Você tem noção que isso é absurdo? Nesse mesmo post, eu fiz um comparativo com Destiny 2, que é um jogo contínuo, que continua recebendo expansões de tempos em tempos, e o pico do Destiny 2 estava na faixa de 56 mil jogadores por dia, enquanto o Iceborne estava batendo 76 mil. E olha, galera, já aumentou. Do dia que eu fiz o post para hoje, já aumentou o pico das últimas 24 horas para 84 mil jogadores. Isso vai variando no decorrer do dia, tá? Então, vai ter ali alguns locais que a galera joga mais em determinados horários, e aí tem o pico onde soma toda essa galera de vários fuzos horários diferentes e chega nesse pico diário referente às últimas 24 horas. Esse número é insano para um jogo lançado em 2018. E acompanhando a comunidade, a gente vê que a galera realmente está no hype, muita gente está voltando, e tem muitos jogadores novos chegando também graças ao trailer do Monster Hunter Wilds. Inclusive, no meu Instagram, o Laps Hunter, quem não segue, segue lá para a gente trocar uma ideia, eu recebi mensagens de pessoas que ainda não jogaram nenhum jogo da franquia, falando que vão começar um save também, por conta do trailer que foi mostrado ali na TGA, por conta do vídeo que eu postei aqui do canal também, com o react da galera, né? Por conta das análises que a gente fez do jogo até o momento, então está sendo bem legal. O comentário que eu recebo muito de vocês aqui no canal é sobre a Capcom trazer uma nova expansão para o jogo, e muitos de vocês acreditam que isso pode acontecer também agora no aniversário de 20 anos, e agora a Capcom incentivando a galera a voltar para o jogo, deixa aquela pulguinha atrás da orelha também, né? Será que vai rolar? E olha, sendo bem pé no chão, galera, eu não acredito nisso, não acredito que vai vir uma nova expansão. Por quê? Porque a Capcom está em outro nível agora, outro patamar. Ela não faz mais conteúdo qualquer para jogar num jogo desse nível, então teria que ter uma preparação muito grande, isso demanda muitos recursos. Se vocês estão acompanhando as notícias, vocês viram que a própria Naury Dog cancelou aí o The Last of Us Online, porque ela notou que ela teria de colocar todo o estúdio dela para trabalhar em conteúdo pós-lançamento do jogo. E aqui não é muito diferente, tá, pessoal? A Capcom estava com uma equipe focada no Sunbreak, outra equipe focada no Monster Hunter Wilds, não sobra equipe para trazer uma expansão do nível que a gente espera. E todo mundo sabe que se lançar um conteúdo mais ou menos fica daquele jeito, não agrada. Então, realmente, eu não acredito, tá? Eles disseram lá em 2020 que Iceborne não receberia mais conteúdo, seria muito estranho se eles fossem voltar atrás, tá? Eu acho que eles estão completamente focados mesmo no Monster Hunter Wilds. Então, qual seria o propósito da Capcom com essa campanha? Bom, pessoal, eu acredito que é aproveitar o hype momentâneo que esse trailer gerou. A Capcom tem uma meta de vendas que é muito agressiva, que eu já comentei com vocês aqui, se eu bem me recordo. Ela colocou uma meta para vender 45 milhões de jogos digitais durante esse ano fiscal. E ela colocou seus jogos agora no menor preço possível, tanto na PSN, quanto no Xbox, quanto na Steam. A versão Iceborne Master Edition, que é a que eu indico a vocês que não jogaram ainda, a comprar, porque já vem o jogo base e também a expansão, tá? E tem muito conteúdo e você já desbloqueia novas habilidades e tudo mais. Tá num preço muito bom. Tava R$99,00, se eu não me engano, na PSN. E na Steam tá custando R$68,00, pessoal. É muito barato esse preço pelo conteúdo que esse jogo oferece. É muito barato, tá? Então a Capcom tá visando vender bastante. E, obviamente, trazer muitos players novos pra franquia, aproveitando esse momento de hype. E não só isso, galera. Ela está preparando a comunidade pra entrar no hype novamente, porque não parou por aí. Em março, vamos ter a comemoração do aniversário de 20 anos. Pra gente comemorar bem, precisa existir um hype em cima da franquia Monster Hunter. A galera precisa estar ali jogando, estar ali novamente conversando sobre, né? E é uma oportunidade também dela incentivar os próprios criadores de conteúdo a retornarem pro jogo também, né? Eu tenho visto vários criadores de conteúdo retornando, tanto no Brasil quanto na gringa. É uma oportunidade da gente ajudar os iniciantes que estão começando também. É bem provável, inclusive, que eu vou começar um novo save. Acho que ali pro dia 20, eu já devo estar com o meu novo PC que eu tô montando, tá? Então, eu quero começar um save novo. Eu tenho um save ali no PlayStation, que eu pretendo jogar também pra completar sets e outras coisas que me interessam lá ainda. E devo fazer um novo save também no PC, querendo jogar ali, né? Numa qualidade bem legal. E aproveitar, né? Essa campanha da Capcom pra ajudar a galera também, tá, pessoal? E, obviamente, com os servidores, com muitos jogadores novos e antigos jogando, tem mais pessoas pra ajudar outras pessoas cooperativamente. O Stern Hunter tem esse lado cooperativo que é incrível. Eu acho que todo mundo ganha com isso e eu adorei essa campanha da Capcom, pra ser sincero. Inclusive, queria deixar essa pergunta pra vocês, né? Vocês pretendem voltar pro jogo? Vão voltar num save antigo? Vão criar um save novo pra masterizar alguma arma? Quais são os planos de vocês agora, né, com essa campanha da Capcom? Pretendem aderir? Gostariam de ver conteúdo aqui no canal também? Deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver, que é muito bem-vindo. De repente, eu volto a fazer lives até aqui no YouTube com mais frequência, beleza? Isso aqui responde, basicamente, o que eu falei pra vocês sobre esse retorno massivo da galera aí pro jogo, tá? Mas eu tenho algumas outras coisas aí pra gente conversar ainda sobre esse aniversário. Então, fiquem ligados no canal. Não deixem de apoiar outros conteúdos do canal. Como o meu vídeo aqui, dissecando tudo do trailer de Monster Hunter Wilds, esse vídeo ficou muito legal, tá, pessoal? Então, é isso. A gente continua o nosso bate-papo aí. Nos comentários, se quiser também participar, tem o nosso Discord. O link vai estar na descrição. Eu vou deixar o link aí também do Iceborne Master Edition que eu falei pra vocês, tá? Pra quem tiver interesse, é a melhor opção. Já pegar o jogo completo, fechou? Dá uma olhadinha na descrição. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.